Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com mais um vídeo do projeto Reciclarte, onde todo mês a gente traz dica pra vocês usando materiais reciclados. O material escolhido esse mês é CD, foi escolhido pela Maria, do canal Artesanato Maria Figueiredo. Vou deixar o link do canal dela aqui no card. São 10 canais participantes, vou deixar o link de todos os canais aqui na descrição do vídeo. Depois que você terminar de assistir meu vídeo, clica nos links e vai lá dar uma olhada no que as minhas assinaram pra vocês. São 10 dicas usando CDs, tá bom? Fica aí com o meu passo a passo. Então, gente, eu vou pegar aqui o CD, vou colocar aqui esse copo em cima pra marcar onde eu quero cortar. Vou passar uma caneta aqui pra marcar. Pronto, agora eu vou pegar uma faca, vou esquentar no fogo e vou ir passando aqui bem devagarzinho, assim com muito cuidado pra não me machucar e pra soltar essa parte aqui de dentro. Gente, se vocês encontrar uma forma melhor de fazer, pode fazer. Essa aqui é a forma melhor que eu encontrei, tá? Pronto, gente. Aqui agora com a tesoura, vou usar uma tesoura velha já e vou recortar aqui dentro pra acertar isso, tá? Tirar essa partezinha que ficou aqui. Ó, vou só cortando pra arredondar direitinho e tirar essa parte grossa que ficou aqui. Pronto, gente, agora eu vou pegar essa fita de setinha aqui e vou contornar todinho assim, ó. Até cobrir todo, toda a parte do CD. Pronto, gente, agora eu vou pegar essa fita de setinha aqui e vou pegar essa fita de setinha aqui e vou pegar essa fita de setinha aqui. Gente, pra fazer a parte do palito, eu peguei essa varetinha que tinha aqui, um pedacinho de... Uma vareta comprida, eu cortei e lixei até ficar assim, redondinho. Mas você pode usar também palitos de churrasco, aqueles maiores, mais grossinhos, sabe? Então, eu vou pegar agora, vou revestir todinho com a fita aqui também. Vou enrolando assim até cobrir todinho, tá? Amores, agora eu vou fazer uma flor usando esses corações de feltro. Eu recortei um coração em um papel e passei pro feltro e recortei seis corações, tá? O tamanho não tem um tamanho certo, você só tem que fazer todos do mesmo tamanho. Você desenha um coração e faz o tamanho que você quer, aí usa o primeiro pra fazer todos os outros, tá? Ou então, você pesquisa no Google, molde de coração, aí vai aparecer vários lá e você escolhe o que você quiser. É, aqui agora eu vou colocar assim, ó, vou colar um sobre o outro. Coloquei uma aqui, aí agora eu vou colocar o outro assim. E assim vai até completar, tá? Aqui eu usei seis. Ó, aí vai ser assim, tá? Eu vou colar com cola quente. Chegando aqui no último, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui por cima e vou prender assim. Aí ele vai ficar assim, ó. Aqui no meio eu vou colocar essa meia pérola, vou colar aqui. Aqui já tenho outra já pronta. Essa aqui eu fiz da mesma forma, tá? Que agora eu vou colocar uma dessa aqui no meio, outra aqui e outra branca aqui. E no palito eu vou colocar uma aqui. Pronto, gente, vai ficar desse jeito. Aí você pode fazer da cor que você quiser. Eu preferi fazer assim, ficou mais delicadinho. E eu vou mostrar pra vocês agora na cortina. Então, gente, pra prender, eu vou juntar aqui a parte que eu quero prender. Vou pegar essa parte aqui, vou colocar assim. Coloca aqui pra baixo, assim. Aí você escolhe, se você quer colocar pra cima ou pra baixo, a parte das flores. Aí eu vou pegar essa parte aqui, vou colocar aqui dentro, ó. Ó, aqui dentro. Aí eu dou a volta aqui. Vou abraçar a cortina aqui por trás e a ponta vai sair aqui do outro lado, ó. Aí é assim que o prédio. É assim que o prédio vai sair aqui do outro lado.